Você comigo aqui nesse lugar É um sonho e eu nem posso acreditar É sempre tão difícil encontrar Há algum tempo só pra gente Se amar E esquecemos de nós dois Com tanta coisa pra fazer E quem sofre mais com isso É o coração Quando a gente então se vê É bem maior nosso prazer Impossível é conter a nossa paixão A nossa história de amor Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro igual O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você Você comigo aqui é a meia-luz Tão misteriosamente sensual Tão carinhosamente me conduz Ao limite do prazer em alto estado É tão grande a emoção É tão grande a emoção De estar contigo aqui a sós E ter tempo pra fazer E acontecer Ter você toda pra mim E o mundo inteiro só pra nós É tão bom É tão bom que eu nem sei O que dizer A nossa história de amor Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro igual O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você